Olá, personas! Cá estamos nós mais uma vez para fazer um vídeo de La Casa de Papel. Ah, eu tô muito, muito, muito feliz com esse momento, porque Netflix me notou, galera, eu recebi cinco episódios da quarta parte e, cara, eu não acredito que eu tô finalmente fazendo esse vídeo, parece que eu passei uma vida inteira esperando essa quarta parte. Meu Deus! Eles já tinham me notado com Elite também, então eu tô muito feliz que vocês estão fazendo o meu trabalho ser notado. Então, muito obrigada. Se você é novo por aqui, se inscreve aí embaixo, seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho para você receber notificação de vídeo novo. Vai sair vídeo de review com spoilers de La Casa de Papel quando a série sair para vocês. Aproveita e deixa o like aí também para a gente. Lembrando que, assim, esse é um vídeo de primeiras impressões da série, do que eu achei dos cinco primeiros episódios. Tem muita gente que me perguntou quantos episódios vai ter nessa parte. Eu não sei, eu acredito que vão ser oito episódios assim como foi na terceira parte, né? Eu acho que vão ser duas partes de oito episódios cada. Mas os episódios são bem longos, então, enfim. Lembrando que existem pontos cruciais na trama, sobre os quais eu não posso falar aqui nesse vídeo, mas eu vou debater o máximo que eu puder com vocês. A gente tem que lembrar que a parte 3 parou num momento bem difícil, né? A Nairobi tinha acabado de levar um tiro e a série, assim, a parte, temporada, encerrou com a Tóquio e o Rio atirando com uma bazuca imensa, assim, num caminhão tanque. E daí encerrou e a gente ficou em pânico. A Casa de Papel Parte 4 veio para nos deixar com os nervos à flor da pele. São muitas cenas extremamente tensas, seguidas umas das outras, que vai nos deixar muito ansiosos. Eu assisti esses cinco primeiros episódios sem nem ver o tempo passar. Quando eu vi, já tinha sido cinco. Eu fiquei, como assim já foram cinco? O que eu fiz? É ação por trajeção e essa parte 4 também traz algumas brincadeiras com relação à montagem dos episódios da Ordem dos Acontecimentos e eu achei isso bem legal também. Essa semana que passou, rolou o teaser da parte 4 e lá a Nairobi aparece abrindo o olho, né? E a gente começa a parte 4 já vendo aí, né? O desespero da quadrilha para tentar salvar a Nairobi. É uma sequência de cenas extremamente tensa para tentar salvar a vida da companheira deles. E tudo isso vai culminando em mais cenas tensas porque tudo vai acontecendo de forma imprevista, né? Nessa parte 4, a gente vai ver principalmente como a quadrilha lida com instabilidade. A gente sabe que o professor acredita que ele perdeu a Lisboa, né? E a gente vê no trailer que ela está sob custódia da polícia. Então, o nosso cabeça da operação está passando por um período muito complicado. E nos primeiros episódios, a gente vai vendo como eles lidam com essa situação toda. É um pouco dependendo da inteligência que se torna cega do professor, né? Porque ele perde a visão das câmeras, né? A gente vê que o Gandia corta os cabos das câmeras no trailer mesmo, aparece. E também nos primeiros episódios, a gente vê o autocontrole da galera da banda porque a gente sabe que esse não é um dos pontos fortes deles, né? Mas enfim. No trailer mesmo, dá para ver também que todo mundo está meio que contra o Palermo ali no momento. E talvez tenha que acontecer alguma mudança interna aí para eles conseguirem continuar o plano com tranquilidade. para também eles poderem ajudar melhor o professor. O Gandia, né? Ele se solta em determinado momento e ele é grande responsável por várias coisas que vão acontecendo nesses episódios. Eu sinto que a gente vai ter a essência da segunda parte recuperada. Aquela coisa de tudo acontecendo muito rápido. De agir com improviso, planos meticulosos tendo que ser modificados de última hora, enfim. Eu acho que o Lacan de Papel quer traçar meio que esse perfil. Uma primeira parte magistralmente organizada e super arquitetada. e uma segunda parte bem louca, assim, que deixa a gente super ansioso. Digo, primeira parte, segunda parte de cada assalto, né? No caso, seria a terceira e quarta. Enfim, vocês entenderam. E essa parte 4 vai ser uma grande prova de resistência para o pessoal da quadrilha, porque além de eles terem que lidar com toda essa questão da Nairobi, eles também estão sob forte pressão. Então, eles precisam administrar muito bem as conversas entre si, sabe? A forma com que eles se relacionam, que eles interagem, a forma com que eles lidam uns com os outros dentro do Banco Central, porque isso também pode causar alguma coisa com relação aos reféns, né? Então, tipo, eles têm que ficar o máximo possível controlados para não perder o controle dos reféns que eles têm lá. O Hill também é um personagem que tem um desenvolvimento super interessante. Vocês sabem que eu amo o Hill com todo o meu coração. Ele traz várias questões, revela várias questões. Então, assim, eu fiquei bem feliz de ver ele, pelo menos até agora. É meu coraçãozinho. Assim como a gente tem também um cenário mais bem explicado do passado da Sierra. A gente entende melhor o comportamento dela, porque ela é daquele jeito, aquela psique e tal, mas não vou contar para vocês o que é, mas enfim, vocês vão achar bem interessante. E uma das coisas que eu mais gostei dos flashbacks dessa vez é que a gente tem uma explicação mais aprofundada da relação real, assim, do Marcélia com o professor, com o Palermo, com o Berlim. Tem cenas muito, muito legais de flashback nesses cinco episódios que eu assisti. Inclusive, tem personagem que já morreu dando um oizinho em cenas de flashback. E eu fico feliz em dizer que o Marcélia vai ter uma participação melhor, mais importante, nessa parte quatro do que foi na três. Eu tenho certeza que ele tem muito a oferecer para nós também, até no que eu ainda não vi. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que em La Casa de Papel o professor sempre tem uma carta na manga. A gente tem que confiar no nosso Anja de la Guarda, não é mesmo? Não se é tal que eu confia, gente. A gente tem que confiar também. E não se preocupem, porque o que eu vi até agora está extremamente digno da série. Nada impossível, tudo é extremamente inteligente e irreverente. A cara de La Casa de Papel. Tem personagens que vocês vão se surpreender com as atitudes e outros personagens que vão se mostrar uma desgraça. Mas eu também posso dizer que eu acertei várias teorias que eu elaborei no meu vídeo de teorias de La Casa de Papel. Se você quiser ir lá dar uma conferida. Mas assim, não posso falar o que eu acertei e o que eu não acertei, mas tem várias coisas que eu acertei. Mais uma vez, galera, aqui nesse canal a gente não comete erros, entendeu? E Stranger Things 3 eu também acertei quase tudo que eu falei no meu vídeo de teorias. E também tem muitas coisas que não estão no trailer que vão acontecer. Gente, vocês nem imaginam. Eu tô louca, louca pra chegar sexta-feira. Ai, meu Deus, pra ver o resto pra poder trazer vídeo pra vocês dessa parte 4. Cara, eu tô muito animada. Quero muito fazer um vídeo cheio de spoilers falando tudo pra vocês. Tipo, tem várias coisas que eu assisti nesses episódios que eu já anotei que eu quero falar no vídeo oficial com spoilers, né? Mas eu não posso falar agora pra vocês. Então, tipo, eu tô aqui guardando as informações pra gente poder debater bastante quando todos vocês assistirem. Porque eu também não posso estragar a experiência de vocês de assistirem a sério. Eu quero que vocês fiquem tão chocados quanto eu fiquei. Ah, só uma adenda aqui no final. Que atores são Úrsula Corberó e Pedro Alonso? Não, assim, ó, pra quem não sabe, Úrsula Corberó é a Tóquio. Tem um vídeo aqui falando sobre a história de vida dela. Tá aqui nos cards também. E Pedro Alonso é o Berlim. Cara, eles são atores sensacionais. Uma das maiores tristezas da minha vida é eu não ter podido entrevistar o Pedro Alonso na CCXP. Mas, enfim, um dia vai acontecer. Eles são, assim, além do incrível, cara. Eles são muito bons. Meu Deus. Enfim, gente, é isso. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de trazer esse vídeo pra vocês e ele só foi possível graças a vocês que valorizam o meu trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu espero trazer outros vídeos de primeiras impressões dos episódios aqui pra vocês. Então, mandem pros amigos pra isso continuar acontecendo, tá bom? E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Verda, tchau. Ai, meu Deus. Falta pouco, cara. Eu tô muito feliz.